Nós estamos aqui, eu, o ministro Gatigoyen, o ministro Embaixai, o ministro Levi, em reunião de trabalho com o senhor presidente da república e nós estávamos, entre outras coisas, fazendo uma avaliação do quadro no Espírito Santo e lá chegamos à conclusão o seguinte, no que diz respeito à ordem e à segurança pública, ela se encontra recuperada, resgatada, a grande vitória hoje está levando uma vida bem mais tranquila, amanhã as escolas estarão funcionando, o comércio abre, como já abriu no sábado, o sistema de transporte coletivo também deverá operar normalmente. De sorte que a determinação, a ordem do presidente da república, Michel Temer, de recuperar a ordem e a segurança no Espírito Santo e particularmente na grande vitória, ela está sendo atendida. Resta a questão da polícia militar, que é a afeta ao governo do Espírito Santo. Pelas informações que tenho e conversei com o governador em exercício e também o governador licenciado, a greve encontra-se em declínio. Já se tem nas ruas aproximadamente mil policiais e a tendência é que esse contingente venha a crescer de forma significativa e ele tem crescido, inclusive, em maior número no interior do Estado. Então, nós acreditamos que nas próximas 24, 48 horas, haja um processo de aceleração desse movimento ilegal grevista no Espírito Santo. Pediu-me também o senhor presidente Temer que comunicasse que essa será a regra em qualquer tipo de alteração ou tentativa que se venha a fazer de quebrar a ordem e a segurança pública e que nós, de forma inflexível e intransigente, utilizaremos de todos os recursos disponíveis, constitucional e legalmente, para com firmeza e serenidade, assegurar a vida, a paz e a tranquilidade, juntamente com os governos estaduais, que têm a mesma orientação que é a de manter a ordem pública e a segurança pública. Quero também, por fim, dizer que nós permaneceremos no Espírito Santo todo o tempo que seja necessário para que se garantam vidas, se garanta a paz, a tranquilidade, não só da grande vitória, mas também do Espírito Santo. É isso. Não demorou muito para tomar decisão, foram mais de 100 mortes em um povo. O presidente da República recebeu, na segunda-feira, uma ligação às 7 horas da manhã do senhor governador César Colnago, do Espírito Santo. Recebeu a ordem escrita, o pedido escrito, por volta das 10. Cinco horas depois, as Forças Armadas se encontravam nas ruas da grande vitória do Espírito Santo. Desde então, nós não tivemos mais, na grande vitória, arrastões, sequestros, desordem ou o que seja. Pelo contrário, nós atuamos em tempo com a maior brevidade e rapidez. Se algo houve e se aconteceu, foi anterior à entrada em cena das Forças Armadas, que garantiram e estão garantindo que hoje, por exemplo, no dia de domingo, 100% daqueles que normalmente vão à praia lá estão. E, portanto, a vida volta à normalidade na grande vitória. Da parte do presidente Temer e do governo federal, não houve nenhum atraso. Pelo contrário, nós atuamos com a velocidade e com a presteza que o caso requeria. As Forças Armadas têm condições, elas estão estruturadas para um eventual efeito captado em movimentos grevistas da Polícia Militar? Olha, nós não temos nenhuma informação até aqui de efeito contágio. Nós estamos, a pedido do senhor presidente, acompanhando a situação no Rio de Janeiro, aonde ela segue normal, aonde 97% do policiamento se encontra nas ruas, há um protesto, é verdade, mas não tem afetado de forma alguma o funcionamento policial naquele estado. Há fora o Rio de Janeiro, tudo segue normal nas outras unidades da federação, não havendo indícios de contágio ou qualquer outra possibilidade de repetição até aqui do que aconteceu no Espírito Santo. Ministro, no caso do Pará também está havendo problema em algumas cidades do interior e até em Belém. E as últimas informações que a gente recebeu é que tinha subido um pouco a temperatura lá. Os senhores vão agir, já tem algum pedido do governo do estado por conta desses problemas lá? Nenhum pedido do governo do estado chegou sequer verbal, já não falo por escrito. E a informação que nos foi prestada pelo senhor ministro do GSI, que comanda a inteligência, é de que lá a tendência seria de estabilidade da situação que você acabou de referir. De sorte que eu continuo a dizer que nós estamos atuando lá no Espírito Santo, como os senhores sabem, e acompanhando a situação no Rio de Janeiro. No caso do Rio de Janeiro, ministro, só para esclarecer, por exemplo, esse caso das mulheres estarem na frente dos batalhões, agora na Zona Sul, que antes eles estavam só na Zona Norte, e esse noticiário todo que está começando a sair no resto do mundo, atinge a imagem do governo? Há essa preocupação? Como é que isso está sendo encarado? É preciso entender que a segurança, a ordem pública, constitucionalmente, é atribuição dos estados. Só extraordinariamente, quando se verifica a indisponibilidade, a insuficiência das forças locais para manter a ordem e a segurança, é que então se aciona as forças armadas para garantir a lei e a ordem. Então, no nosso modo de entender, todas as vezes em que o presidente Temer teve uma solicitação de um governador, de um governo, pelas razões constitucionais de perda de capacidade de manter a lei e a ordem, a reação foi imediata, e aqui eu chamo a atenção. Nós recuperamos a lei, a ordem pública e a segurança, anteriormente, por duas vezes no Rio Grande do Norte, por uma vez em Pernambuco, por uma outra vez no Maranhão, durante as eleições, e estamos fazendo o mesmo no caso do Espírito Santo. E reitero o nosso recado, nós seremos inflexíveis e absolutamente determinados em não permitir que a desordem e a insegurança venham a imperar. Essa é uma ordem e uma determinação do presidente da República, a defesa e as forças armadas quando necessário. E nós, repito, não vamos admitir nem aqui, nem em qualquer outro lugar, que a desordem e a insegurança triunfem. Nós utilizaremos constitucionalmente e legalmente todos os instrumentos necessários para que um quadro como esse não venha ou não torne a acontecer. Por que as mulheres continuam na frente dos quartéis da PM sem que ninguém assistire de lá? Se fosse em qualquer outro lugar, manifestantes estivessem fechando algum órgão, alguma instituição, já teriam sido retirados de lá. Por que as mulheres dos PM ainda continuam lá? As mulheres da PM continuam lá porque elas contam, em alguma medida, ou muita medida, com o apoio daqueles que se encontram aquartelados. Nosso modo de entender, isto não condiz com aqueles que usam farda. Usar farda é algo que se veste, mas ao mesmo tempo que se traja a dignidade de ser policial, de ter o papel e o compromisso que a sociedade lhes dá e, por isso, os arma, de defender a vida da comunidade. Por isso, é que eu quero dizer que isso tem que parar e está diminuindo e nós já sabemos que essas mulheres estão procurando uma mediação através do Ministério Público, isso nos disse o governador hoje, e também de pastores evangélicos para procurar uma saída, que é o que todos nós queremos que venha a acontecer e esperamos que aconteça em breve. Qual a avaliação política que o presidente e os senhores fizeram nesse episódio do Espírito Santo, já que teve repercussão até internacional? A avaliação política é que, de fato, você tem uma situação de intranquilidade da população, que é o que nos preocupa muito mais do que qualquer avaliação política. No nosso modo de entender, nós temos a obrigação, e estamos cumprindo, de recuperar a ordem e a segurança, ela está voltando, a cidade volta ao normal, a cidade volta a viver o seu cotidiano e, para nós, é isso que importa. Evidentemente, que se desgaste existe, ele tem que ser entendido num quadro aonde as forças locais tiveram um processo ilegal de paralisação. E, nesse quadro, as forças armadas foram empregadas e estão obtendo como resultado aquilo com o que se tinham comprometido. A ordem e a segurança estão de volta. Ministro, esse número do governo está sendo superestimado, porque uma parte desses policiais, ou de férias, ou de fogo, está sem farda. Sem farda e sem equipamento, eles não estão fazendo policiamento. O número não está inflado? Se o número está inflado, isso deve ser, digamos assim, interrogado ao governo estadual. Porque quem tem, quem detém esse número e registro, é o governo estadual. Agora, a população está vendo lá que tem policiamento, sim, nas ruas. E ele já se aproximava, quando eu falei hoje com o governador lá, César Conago, de aproximadamente mil policiais. E nós esperamos que, nas próximas horas, esse efetivo venha a crescer de forma significativa. De qualquer sorte, repito, nós estamos com 3.130 homens e nós não vamos sair de lá enquanto não esteja assegurada. De maneira permanente, a ordem pública e a segurança, o respeito à vida e à propriedade, no Espírito Santo. Ministro, em relação a investigações e apurações que indicariam aí a participação de grupos de extermínio de policiais, um plano também, sendo de mortes aí, porque eu não sou, parte dessas mortes seriam provocadas por grupos de extermínio. Como é que essas apurações e investigações, há uma identificação de líderes? Com participação de policiais. Nós ouvimos essa versão que você acaba de dar durante as reuniões lá das autoridades do Espírito Santo, de que seriam ajustes de contas, que seriam grupos de extermínio. E também a decisão firme do governo do Estado de apurar quem cometeu esses crimes, de criar um grupo especial de investigação para punir os responsáveis por esses ajustes de contas e por essas mortes, por essas assassinas até. E eu acho de extrema importância que isso aconteça. Quem comete crime tem que pagar por ele, porque o que tem que valer é a ordem, o que tem que valer é a lei. No Rio, há prontidão dos militares para, caso se agrave a situação, eles entrem de uma maneira mais rápida? Bom, nós entramos de uma maneira extremamente rápida no caso do Espírito Santo. Em cinco horas, que nós recebemos a solicitação por escrito, o 38º Batalhão de Infantaria já estava nas ruas. E depois foram chegando os outros contingentes. No caso do Rio de Janeiro, nós estamos acompanhando e, de fato, há uma disposição, há um planejamento e uma logística para qualquer necessidade que venha a acontecer, qualquer eventualidade, tendo uma convocação, uma solicitação e uma decisão do presidente da República, as forças armadas serem empregadas. Mas, reitero, até aqui, o clima no Rio de Janeiro, apesar dos protestos, é de normalidade e de absoluto controle até aqui pelas forças locais de segurança. Legenda Adriana Zanotto